Bom, então é isso aí galera, tamo aqui de volta com Downlands. Nice! Bom amigos, como vocês viram aí, o que que lembra esse jogo? Valheim, é, amigo, lembra Valheim, hein? É, essa parte aqui lembra muito Valheim. Bom amigos, a gente fizemos um vídeo passado, um beta passado, sobre esse game. A gente tava... a gente chegou até a parte onde a gente domava o cavalo, né? Saiu um novo beta, esse beta fechado, mais um beta fechado de novo. Eu não sei se eles vão liberar mais chaves pra alguém. Se vocês tentam aí, talvez eu acho que eles libere. Mas é meio que fechado esse beta, ele vai ser quase um mês. E eu consegui aqui, eu tô muito feliz por causa disso, porque eu vou trazer bem o conteúdo desse game. Porque esse game aqui é topzera, mano, topzera. Tô doido pra chegar a parte da... da construção de base e um monte de outras coisas. Muito da hora aqui no game. Ó, vai ter um negocinho aqui. Olha só aqui que da hora, mano, esse imóvelzinho aqui, cara. Oh, interessante, hein, amigo. A mão do pedreiro exílio aqui chega... Tremei, amigo. Vamos lá. Negócio seguinte, estamos fazendo uma missãozinha aqui, ó. A gente precisa fazer missão pra poder pegar e liberar um monte de receitas. Eu não... é... como começou tudo de novo, é... Ainda tenho que... Pegar o cavalo novamente. É, vamos lá. T, reporte para a Belsa. Isso aqui foi uma missão que eu peguei aqui agora, uma missãozinha rapidinha aqui. Existem várias missões no mundo. O jogo é muito interessante. É uma mistura de Genshin Impact com sobrevivência e com... Com Zelda, ao mesmo tempo... É... Construção de base e um monte de coisa. Vamos lá. Bom, esse me tranquiliza. Obrigado pela sua ajuda. Por favor, aceite isso como um gesto de agradecimento. O que vai me dar aí? Vamos lá, vamos lá. Mais receita. O que eu ganhei? Nem vi o que eu ganhei, mano. Tá de boa. Acho que eu ganhei experiência, né? Bom, vamos lá. Vamos fazer... Ah, lá. Encontre uma manada de cavalos selvagens. Clique em navegação. Vamos fazer o seguinte. Vamos lá. Ó, tem um baú aqui, mano. Deixa eu ver uma coisa aqui. Pera aí. Nice. Rapaz, nem se tinha visto esse baú aqui, mano. Abrir baú. Uh, amigo. Tomara que isso aqui fique... É... Com a gente... Na hora que for lançar oficialmente. Eu acho que não vai demorar muito. Deve lançar oficial... Uma semana depois do beta disso aqui. Porque o jogo já tá bem... Tá bem desenvolvido, mano. Já teve uns três beta testes aí. E eu acho que agora... Agora vai. Bom, vamos lá pegar o cavalo. Vamos lá. Vinte e três nove receitas de bloqueado. A gente vai ver isso depois. Ó, tem cavalo aqui, hein. Vamos pegar o nosso pet aí, hein. Vamos fazer o seguinte. Tem aqui o... Ó, um machadão aqui, ó. Topzera, amigo, ó. Sente o drama. É, ó. Tem umas criaturas aqui. A noite é mais perigoso. Vem umas criaturas sombrias. De dia, tranquilão. Mas a gente precisa pegar o cavalo, mano. A gente precisa pegar o cavalo. Vou fazer uma coisa aqui. Que eu já deveria ter feito. Deixa eu ver aqui, hein. A música me parece que tá muito alta. Som, volume da música. Isso. Nice. Bom, os cavalos estão aqui. E o cavalo picou a mula, mano. Ah, como que eu agacho aqui, cara? Eu esqueci. Ah, tem que ir devagarzinho, ó. Pra você domar o cavalo, hein. Lascou, amigo. Ó, vamos domar esse aqui também de uma vez. Depois a gente pode domar qualquer cavalo que tem no mundo, mano. Aí sim, amigo. Falhei? Não, não, não. Não falha não, amigo. Qual botão? Qual botão? Qual botão que é? Qual botão que é? Eu esqueci, cara. Eu esqueci, amigo. Ah, o porco maldito. Ó, maravilha. Tá precisando de couro mesmo pra poder fazer umas roupas. Pra poder fazer uma... Ih, pai. Tô com a mochila lotada, cara. Ih, lascou, hein. Nossa, a mochila está cheia. Ó, tem como aqui, ó. O espaço da mochila é limitado. Quando sua mochila encher, você pode comprar uma maior. Opa, eu tenho muitas páginas de fórmula. Acho que eu vou ter que usar essas páginas de fórmulas aqui. Ai! Vou fazer o seguinte. Vou pegar aqui a espada. Não, tocha não, amigo. Ó, tem como... Acho que tem como... Tem aquilo ali como montaria, ó. Aquele bicho ali, hein. Esse é da hora, hein. Vou fazer o seguinte. Onde eu tenho que ir? Encontre uma manada de cavalos selvagens. Nice. Pega as resinas aí. Provavelmente eu vou precisar disso depois. A música me parece que tá um pouco alta ainda, hein. Mano, qual o botão que eu tenho que apertar pro dedo da alma, cara? Vou fazer o seguinte. Vamos limpar a missão aqui. Opa, tem um negócio ali, hein. Uma coruja aqui. Vamos ver que coruja é esse aqui, ó. Enigma das conchas comilonas. Segredos repousam dentro da pedra guia misteriosa. Uma aprovação deixa para trás. Por aqueles que vieram antes. Ah, esse aqui é uma espécie de mini missões. Ih, mano. Já era, hein. Nossa, cara. Pera aí. Deixa eu ver uma coisa aqui. Calma aí. Eita, lasqueira. Cadê a outra? Ó, conseguiu desafio. Um baúzinho aqui. Top. Pega tudo. Ó, recompensa aí, ó. Nossa, mano. Esse jogo aqui vai dar muita coisa de recompensa. Vai misturar a cabeça aqui. Porque tem algumas coisas aqui que são pagas, né. Acessórios são muitas vezes repletos de poder, natureza e ebulição. Se você conseguir aproveitar seus poderes com eficiência, você pode se surpreender com como as coisas vão ficar. Combine quais acessórios, combine quaisquer três acessórios da mesma qualidade para ter uma chance de adquirir um acessório mais avançado. Construa uma bancada de acessórios e experimente. Nice. Eu ainda vou achar um local para me fazer minha base ainda. É, eu estou lotado, mano. Estou lotado. Está osso aqui a coisa. Vamos fazer o seguinte. Vamos ver se a gente consegue pegar o cavalo ali. E a coisa vai melhorar, né. Bom, eu acho que vai, né. Mano, é aqui. Mas eu não estou vendo aqui os cavalos, mano. Ih, lascou, hein. Fui errar o botão aquela hora. Ali, tem um monte ali. Qual o botão que eu tenho que apertar, mano? Será que é o F, cara? Curtividade, mano. Mano, tem um monte de coisa aqui muito interessante. Vamos ver se a gente pega esse daqui. Olha o botão. Quando os retículos sobrepõem, toque para domar o cavalo. Não! Ah! Me lasquei, mano. Está ficando de noite e as criaturas sombrias vão aparecer. Aí, voltou lascado. Vamos, vamos, vamos. Ah, acho que é com o dedo. Não! Ah, é assim, mano. Nice! Eu não queria pegar você mesmo. Está de boa. Vamos pegar esse aqui. O malhado aqui, ó. Não, não é madeira, não é domar. Isso. Ótimo. Nice. O que é isso, mano? Maravilha. Não! Consegui. Consegui. Topzeira, consegui. Aí sim, hein. Eita, caramba. Desgraçado. Menu maldito. Vaza, vaza. Vamos vazar. Anoiteceu, lascou, mano. Eu não posso. Estou com a minha defesa muito ruim. Não tenho armadura. Tem que fazer uma armadura para mim ainda. Vamos voltar. Vamos voltar para a base. Para a base, não. Vamos voltar para o vilarejo. Tem que fazer uma base, mano. A gente tem que fazer uma base para a gente poder morar lá, hein. Isso. Nice. Aí sim, hein. Vamos lá. Alto e forte, como uma crisa lustrosa. Bom, um ótimo cavalo. Você tem boa visão e habilidades para domar um cavalo, sim. Tem um amarrador lá no abrigo. Coloque uma cela no cavalo para que você possa chamá-lo com facilidade no futuro. Vá com calma. Este é o último passo antes de sairmos. Me encontre quando estiver terminado. Confirmar. Nice. Eu acho que é aqui agora. Ó. É... Registrar como montaria. Cavalo marrom. Maravilha. Estou com medo. Dei decisão as pegadinhas aqui. Dos itenzinhos que a gente tem aqui, hein. Pronto. Ok. Nice. Ganhei também um amarrador. Deixa eu ver uma coisa aqui. Se eu consigo sair fora dele aqui. Com F. É o R. Não. Não é o R. Qual que eu pulo fora aqui, mano? Ah. Assaltar. Tirar a cela. X. Aí sim, hein. Da hora, hein. Quando eu quiser chamar. Toque no botão de invocação para chamar a montaria a qualquer momento. Ô, amigo. Aí sim, hein. Aí sim, hein. Bom, vou ter que dar uma melhoradinha nas configurações aqui também. Porque eu estou tendo um pouquinho de queda de FPS. Mas porque também está no máximo. E é isso aí. Bom, então é isso aí, galera. Esse aqui foi Downlands. Estamos aqui no beta teste. Vamos trazer durante esse mês inteiro aí. Gameplay de Downlands. Vamos evoluir nossa base. Construção. Enfrentar alguns chefes. E por aí vai, mano. O jogo é de sobrevivência. Muito top. Nice. Ó, chamei. Ele já veio rapidão, mano. Vou fazer um teste aqui. Pera aí. Ó. Bom, podia ter um efeitozinho, né? Ia ser da hora, né? Bom, então é isso, galera. Ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Obrigado por assistir. Tamo junto. Fui.